É gente, na Copinha, mais um eliminado do Nordeste, agora foi o Retro, perdeu de 2x0 para o Cruzeiro, o primeiro gol foi algo simplesmente bizarro, sai um recuo de bola, eu entendo que o gramado é horroroso, o cara tentou fazer o recuo, recuou na direção do gol, o goleiro estava um pouco mais para o lado, não conseguiu se recuperar, gol do Cruzeiro, 1x0, a bola pingou um pouquinho dentro, claramente foi gol, não precisava nem de VAR, então Cruzeiro abre o placar, depois já estava jogando bem, administra o jogo, faz o segundo gol, mais uma vez falha defensiva, o jogador do Cruzeiro ganha dividida, fica cara a cara, faz o 2x0 e o Cruzeiro vence a partida com tranquilidade até de certa forma. E aí do Nordeste, só resta o Bahia, Sport vazou ontem, na sexta, o Retro saiu hoje, Fortaleza e Ceará saiu na quarta-feira, todo mundo já saiu gente, Santa, Náutico, todo mundo, Vitória, não tem mais ninguém, só tem o Bahia que vai pegar amanhã o Mirassol, fora de casa aí, jogo dificílimo, vai ser em bálsamo, misericórdia, 11 horas da manhã, transmissão aí pelo Paulistão no YouTube de novo. Rapaz, jogar em bálsamo é um inferninho na terra, jogo dificílimo e eu não consigo ver o Bahia avançando, possa ser que consiga, mas óbvio, não estou falando que já está eliminado, mas sendo bem sério gente, jogar em bálsamo, muito provavelmente o Mirassol vai passar. Se eu fosse colocar minhas fichas, 7 fichas para o Mirassol avançar e 3 fichas para o Bahia, porque o Mirassol é mais cascudo em Copinha, é um time que vai jogar dentro de casa, mais adaptado no gramado, 100% de aproveitamento até agora na Copinha, jogando bem, então eu vejo o Mirassol avançando, mas vamos ver né, futebol pode acontecer, eu não descarto o Bahia avançando não, mas é apenas um palpite, eu acho que o Mirassol avança. Bom rapaziada, mercadão da bola, Ceará é esporte, no caso do zagueiro Sabino e o grande empecilho é a questão salarial, para os dois eu diria até. A UOL postou ontem que o Ceará tem um interesse na contratação do zagueiro Sabino e aí na matéria explica né, pô, o Ceará tem 3 zagueiros no elenco e os 3 destros, os 3 que tem o pé de preferência ali, o pé direito. Na hora de finalizar, enfim, distribuir passos, que é importante a movimentação da defesa também na hora de fazer os passos, transição defesa, volante e meia. E o Ceará tem Luiz Otávio, Messias como titulares absolutos, Gabriel Lacerda, banco de reservas. E aí o Ceará disputa, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Cearense, Copa do Nordeste. 5 competições, a vinda de Sabino com certeza absoluta vai agregar valor, com certeza absoluta, é um zagueiro canhoto, diferentemente dos outros 3, tem experiência. A única zica de Sabino, sendo bem sincero, é que ele atrai rebaixamento, é impressionante. Quando ele chega no time, é rebaixado em 19º, colocado na mesma posição, impressionante. Chegou no Coritiba 2020, foi rebaixado em 19º, chegou no Esporte 2021, foi rebaixado em 19º. Tem só essa zica agora, futebolisticamente falando, é um cara que é batedor de pênalti. Ah, mas ele não fez nenhum gol no Esporte de Pênalti. Beleza, gente, mas é porque tinha 3, 4 caras na fila, antes dele, ele tava lá atrás na fila, por isso que ele não bateu pênalti. Mas todo mundo sabe, é batedor de pênalti, na distribuição de jogo aí, na saída de bola, é muito bom jogador. E ter um zagueiro canhoto na parte esquerda do campo, na zaga, é interessante. É um zagueiro que vai te agregar bastante, sendo bem sincero. Tô analisando aqui numa visão neutra, é um zagueiro muito bom. Agora, o que eu vejo que não tá tão simples assim do Ceará chegar e contratar rápido, pela minha visão de fora, é a questão salarial. 230 mil reais pra um zagueiro que, em teoria, chegaria pra ser banco de reservas e disputar posição, é caro. É um salário relativamente caro pra um zagueiro. Se você parar pra pensar, não é barato. O salário não é doce, não cai doce na boca. Então, não é tão barato assim. Agora, visando que o Ceará disputa é isso tudo de competições. Falta um zagueiro bom, canhoto, experiente, novo ainda, 25 anos, pô, é excelente idade. Agrega valor. Se um se lesionar, Sabino entra ali imediatamente e cumpre bem a posição, pô, eu vejo como uma boa negociação o Ceará fazendo isso. Eu faria essa negociação com certeza absoluta. Agrega muito valor, pô, pro elenco. Tu não ia sentir falta se um se lesionasse. Pô, se um se lesiona, tu não tem nem zagueiro no banco de reservas. Então, eu vejo que seria, sim, uma contratação, beleza, tem o seu risco de salário, 230 mil reais por mês é um salário, beleza. Mas, eu vejo que vale, sim, a pena apostar aí nessa contratação. Seria nem uma aposta, seria uma contratação de valor, sim. Empréstimo, contrataria por empréstimo. O esporte tem contrato com o Sabino ainda até 2024, então o Ceará contrataria por empréstimo, 230 mil reais por mês seria bom. Minha visão como torcedor do esporte, leve não, gente, ele é ruim. Leve não, pô, ele é zagueiro ruim, não presta não. Óbvio que eu quero que ele continue no esporte. Agora, tem a questão novamente de salário, salário pro esporte. Pagar 230 mil reais por mês pra um zagueiro jogando na Série B, é salgado demais. Aí não é nem doce, não é nem mediano, é que é muito salgado. Pra quem tem hipertensão, morre, gente. Então, é só isso que pesa pra nós, setores do esporte. Manter um zagueiro de 230 mil reais por mês numa Série A é complexo. Numa Série B é complexo. Então, futebolisticamente falando, pô, assim na Série A, agregue mais nem na Série B. Então, óbvio que eu quero a permanência dele, mas não vai ser fácil porque o salário ainda é barato. Hoje, quem não sabe aí, teve a pintura ali dos arredores da Ilha do Retiro, ali da Ilha do Retiro, por dentro, na real. E a torcida foi quem ajudou. Excelente a atitude da torcida, a torcida organizada, a torcida jovem lá, pintou os muros ali da Ilha do Retiro e tal. Fenomenal. Só que isso revela um pouco também a crise financeira que o clube vive. Se o clube tivesse bem financeiramente, muito provavelmente, bem dizer certo, que não precisaria de auxílio da torcida pra pintar a Ilha do Retiro. Então, é isso. É muita questão salarial aí, que é um empecilho pros dois clubes. Enfim, vamos aguardar, mas pode ter rolo sim. Eu acho até provável sabendo sair do esporte nessa temporada. Mas é isso. Bom, essa é a minha opinião. Deixa tu aí nos comentários, te inscreve no canal, ativa o sino. Um abraço aí pra todo mundo. Tamo junto.